Que nem eu tô te falando, mano, eu não gostava de escola, estudar esses bagulho, eu achava que não dava futuro pra mim, tá ligado, mano? Eu não via futuro pra mim, porque eu via meu pai ganhando um pouco, nós tínhamos que viver daquela forma que nós vivíamos, mano. Então eu tava acostumado ali, eu falei, mano, meu pai não... eu vou ser o quê, parceiro, tá ligado? Se meu pai tá trampando 30 anos naquele lugar, ganhando isso e tal. Tipo, mano, eu queria, tipo, mano, sei lá, parceiro, né? Mas só que eu era um burro, era uma criança, tá ligado? Eu não sabia, mano. Mas seu pai não te orientava nessa questão? Não, meu pai queria que eu trabalhasse de meter esse, tipo, descarregar caminhão, qualquer coisa, tá ligado? Tipo, quem desce a ponte vai descarregar caminhão lá, se mata lá, você tem que trabalhar, ganha 30 real, que se dane, vai trabalhar, fio. Senão você vai morrer de fome, quando você não tiver mais nós aqui, você vai passar fome, se vira, fio. E era verdade, né, mano? Mas sabe por que ele falava isso pra você? Que o pai dele falou isso, tá ligado? Não, mas eu entendi a ele que já é de geração, né? É de geração. Então, agora... E aí E aí E aí E aí